Olá, meu nome é Márcio Perucci, eu sou administrador do site de compra rural e essa aqui é uma mensagem que eu queria deixar aos navegantes do site de compra rural que a gente tem realizado um trabalho exaustivo para trazer conteúdo de qualidade, principalmente na revista eletrônica, onde nós temos notícias de pecuária, agricultura, principalmente para o homem do campo, que são pessoas que buscam na internet mais conhecimento, então a nossa ideia sempre é trazer conhecimento para esse pessoal e nós recentemente também criamos o canal de anúncios, então se você entrar a compra rural.com barra anúncios, você vai encontrar vários anúncios que foram feitos por internautas, que são pessoas que usam o site do compra rural durante a semana, durante a noite, então eles entraram e viram a oportunidade de poder cadastrar anúncios no site, então nós temos atualmente a gente tem uma modalidade de anúncios no site, são anúncios gratuitos, então a pessoa pode entrar, fazer o cadastro e fazer isso tudo gratuitamente. Nós temos alguns planos de divulgação que aí inclui o destaque dentro do site e o destaque no Facebook, então esse destaque a gente cobra ele, então para você, se você quiser saber os valores, no site a gente informa também. Então fica aí o recado, que você que ainda não acessou o site, acesse compreural.com, curta a nossa página no Facebook, que é facebook.com barra compre rural e acompanhe as notícias e os anúncios, e o nosso slogan sempre foi e sempre será gerar bons negócios, então esse é nosso intuito e sempre será gerar bons negócios para o produtor rural, tá bom? Um abraço.